Bom dia, galerinha, bom dia, galerinha, bom dia, meus amigos do YouTube, bom dia o pessoal que assiste meus vídeos Eu tô com a cara meio assim porque eu tô de frente pra nuvem, tô sem óculos, tá me dando um negócio nos olhos aqui Tô ficando com os olhos meio nuviado aqui Bom, galerinha, hoje é 7 de setembro aí no Brasil, né? Feriado Eu, pra quem não me conhece, me chamo Jair José Pereira, moro aqui na cidade de Lausanne, na Suíça E tô aqui pertinho na cidadinha, chama-se Romanel E como eu prometo, sempre que eu vejo algo curioso, não tão curioso assim, mas resolvi filmar pra vocês, tá bom? Vamos lá, vamos mostrar uns pés de maçã aqui carregadinho pra vocês, hein? Bom dia, bom feriado pra vocês, hein? Olha só que bonito, ó Não tem cerca, não tem nada, é maravilha de país, hein? É tudo na rua, é público, ninguém mexe Olha, que bonito Olha, me lembra um pouco lá Vacarias, né? Estado do Rio Grande do Sul, produz muita maçã também Olha que bonitona Essa aqui é das vermelhas, ó Rapaz, mas tá muito carregado, hein? Olha só Magnífico, hein? Pézinho bonito, bonito de maçã E vai embora, hein? Olha só Uma mais bonita que a outra Bem vermelhinha Olha Essas são aquelas bem suculentas, viu? Não são de estufa Elas pegam sol É muito bonito, hein? Olha só Esse pé tá muito carregado Olha aquela ali, que bonito Beleza, galera? Então tá bom, um abraço pra vocês Tudo bom pra vocês aqui da Suíça Hoje não... Aqui não é feriado, não é nada Mas é... Todo mundo trabalhando Olha que bonito essa aqui, ó Olha o tamanho da fila Carregadinho Carregadinho maçã Um abraço pra vocês aí Dá um joinha no vídeo Compartilha Se inscreva no canal Sempre que tiver alguma novidade Alguma coisa que eu achar legalzinho Eu mostro pra vocês, tá bom? Um abraço, galera Tá bom? Obrigado.